Nossa vida, fiquei sabendo que aí no baile da sorte só tem bandido e se levantar Cada, cada hit do MV é um tapa na sua cara Hoje no baile da sorte você tem a sorte de trombar comigo Hoje no baile da sorte você tem a sorte de trombar comigo Cê tá pra Raul, cê tá, cê tá pra bandido, pra bandido Cê tá pra Raul, cê tá pra bandido, pra bandido Só Raul estelionatário, que tu quer fuder Só Raul estelionatário, que tu quer fuder つa pra Raul, cê tá pra bandido, pra bandido Só Raul estelionatário, que tu quer fuder Cê tá pra Raul, cê tá, cê tá pra bandido, pra bandido, pra bandido, pra bandido, pra bandido Torra o estelionatário, que tu quer foder Cadam, cadam, hit do MV, é o tapa na sua cara Bob CMV, é o tapa na sua cara